Fala, meus amores! Mais um vídeo que vocês me veem por aqui e eu gostaria muito de ver vocês. Assunto de hoje, REITs, que estão pagando muito bons dividendos, detalhe, em dólar. Carol, não sei o que é REIT, não tem problema, meu amor, eu vou te explicar. REIT é uma espécie de fundo imobiliário que a gente faz, é um investimento no exterior. E a gente vai falar aí no final como fazer, como comprar os REITs que pagam muito bons dividendos. E você que está aí, meu amor, dá o like, ajuda a gente. Por favor, dá o seu like que fortalece o nosso canal. A gente vem aqui com todo o carinho, com o relatório completo para você. Não custa nada dar um like e fortalecer. Agora sim, Catocha, nós trouxemos hoje três REITs que estão pagando muito bons dividendos. Você sabia disso? Oba! É bom, não é não, Catocha, quando vem em dólar? Em dólar, ainda melhor, né? A sensação tão maravilhosa, né? E sem enrolação, já vamos ao primeiro REIT que é ele, REIT Income. Código na Bolsa ou seu setor é do ramo imobiliário. A REIT Income possui cerca de 11.100 propriedades, a maioria das quais são propriedades de varejo, independentes de inquilino único e triple net arrendado. Suas propriedades estão localizadas em 49 estados e Porto Rico e são alugadas para 250 inquilinos de 47 indústrias. Volta pra mim. 250 inquilinos é muito inquilino, né, Catocha? Ou seja, é um REIT que tem bastante estado, tem bastante lugar e tem inquilinos bons, por exemplo, como Starbucks. Todo mundo conhece, né, Catocha? Aquele cafezinho. Uma rede muito bacana. Muito bacana. O Walmart tem inquilinos grandes e tem inquilinos bons. Aliás, tem um dividendo por ação aí que é de 2,69. E tem uma notícia também, coloca pra mim, olha só o que a gente vê aí. Põe pra mim. Dia 31 de maio, que é meu aniversário, muito obrigada, irá pagar dividendos. Seu rendimento de dividendos é de 4,22%. Real Income, que é um REIT, que paga dividendos mensais desde 1969. Poucas empresas, meu amor, tiveram um histórico de crescimento e de pagamento de dividendos como esse REIT. Então dá uma olhada, vai estudar, lembrando, meu amor. Tudo que a gente traz aqui não é recomendação de compra, tá bom? Estude, veja o que faz sentido na sua carteira. É muito importante fixar isso. Por quê? Pra você ir lá e estudar, pra você ir lá e se esforçar, ter a disciplina de estudar. O que a gente falou? O REIT é bem diversificado, tem grandes inquilinos, tá em bons estados. Isso faz com que ele tenha o quê? Uma atração que os investidores gostem desse REIT. Olha só, desde 1994 a empresa aumentou, fez um aumento dos seus ativos, que é um ótimo negócio, imobiliários de 451 milhões de dólares para quase 20 bilhões, ou seja, aumentando aí o seu patrimônio líquido. E tem outra coisa, os contratos dentro desse REIT, das empresas, são contratos longos. Ou seja, é um contrato que te traz segurança. Porque é um contrato, Catoch, que não é só de meses, é um contrato de anos. E isso traz segurança também para a empresa, para o REIT se manter estável. Na data de hoje, tá custando aí 67 dólares e 98 centavos. Agora sim, vamos ao nosso segundo REIT, que é o Ventas. Código na Bolsa VTR e é um REIT associado ao setor de saúde. Por que esse REIT é, na minha opinião, muito interessante de estudar? Gente, todo mundo precisa de assistência médica. Até nos momentos mais delicados, momentos mais difíceis, a gente vai precisar de empresas que prestem assistência médica. Então, na minha visão, esse fundo que está ligado a um setor perene, a um setor que todo mundo precisa, que é assistência médica, tudo que está relacionado à saúde, é um setor muito favorável para qualquer investidor, atrai olhares aí dos investidores. Nós tivemos também o crescimento do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano nos Estados Unidos. Ou seja, vamos precisar de mais assistência médica. E outra coisa também, Catochinha, a gente está tendo uma expectativa de vida maior, graças à tecnologia e à saúde. Então, ele oferece menos risco. Ventas possui um portfólio grande, tá gente? Com mais de 1.200 propriedades. Catochinha, você sabe que nos Estados Unidos, eu morei lá, é muito comum os idosos, eles gostam de ter a moradia deles. Então, eles têm ali uma moradia que é toda especializada nos Estados Unidos. E isso lá, e são boas moradias, tá pessoal, é um costume, é uma cultura deles. E isso cresce muito a cada momento nos Estados Unidos. Outra coisa, eles têm, então, propriedades no local espalhadas por residências para idosos, como eu falei para vocês, e consultório médico, hospital, enfermagem. Então, tudo isso, Catochinha, todo mundo precisa. E não seria diferente em nenhum lugar do mundo. Outra coisa que a gente tem que saber, as empresas, as farmacêuticas, continuam estudando, pesquisando sobre ciências da vida. E isso vai favorecer também esse REIT, tá? Porque isso continua crescendo. E a gente vê, olha só, consultório médico é um portfólio que deve continuar crescendo, isso é minha expectativa, 2 a 3% cada ano. E está isolado dos impactos econômicos. Então, a gente continua fazendo estudos, as farmácias continuam fazendo testes de remédios sobre a vida, sobre doenças, né, sobre exatamente ciências da vida. Então, graças a Deus, né, menininho de ouro? Porque assim a gente descobre muita coisa. Ele tem também propriedades que estão no Canadá e no Reino Unido, além dos Estados Unidos. Então, onde está a ventas, né? Carol, vai se aumentar, a gente já sabe a questão de ciências da vida. Quem vai fornecer os prédios para que isso continue, tomar que continue mesmo por muitos anos? O Ventas, que é esse REIT conhecido do setor saúde. Lembrando que esse REIT faz parte aí do índice SP500, onde estão as melhores empresas. E olha só o que a gente vê aí na tela, nessa notícia. Coloca aí pra mim. Ventas é eleito o melhor cidadão corporativo de 2022 pela 3BL Médio. O que que significa, tá, gente? A Ventas foi classificada como uma das 100 melhores empresas cidadãs pelo terceiro ano consecutivo pela 3BL. Que é, volta pra mim, uma plataforma grande, conhecida, de distribuição de notícia que reconhece aí os destaques na questão ambiental de empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos. Só pra você ter ideia, valor de mercado do Ventas. Olha só, ele é um dos maiores REITs de saúde, com certeza. E olha só, ele tem um valor de mercado de 17 bilhões de dólares. Então, tem bastante caixa, tem bastante fluxo de caixa. Isso traz uma extrema solidez pro REIT. Rendimento de dividendos, 3,18%. E lembrando que é em dólar. Atualmente, está sendo cotada a 56 dólares e 52 centavos, perdão, 52 centos na data de hoje. Agora, antes de eu falar o terceiro REIT, que eu sei que você aí, meu amor, vem aqui no canal. Tá inscrito, tá inscrita? Legal, show. Mas já vem aqui, ativa o sininho. Carol, mas pra quê? Pra você ficar por dentro, criar filhinha nos assuntos. Outra dúvida, meu amor, que você tem, muitas vezes você aqui, comenta aqui embaixo comigo. Você já investe em REITs? Comenta aqui embaixo. Carol, eu invisto já no exterior, eu invisto em REITs. Comenta aqui comigo, não tem problema nenhum, engaja, vem aqui e fala comigo. Por quê? Carol, como eu começo a investir no exterior? Primeiro passo, meu amor, invista numa boa corretora. Eu uso e indico qual? A Avenue, tá? Então você vai lá, vou deixar aqui, tá na descrição um link pra você abrir sua conta com tranquilidade, gratuitamente. Plataforma em português. Abre a tua conta. Abriu a conta, você vai ver que a plataforma é super simples. Você vai fazer um TED ou um PIX do seu banco, aqui do Brasil, para a Avenue. Lá você vai fazer o câmbio de reais para dólares e você começa a investir na corretora como você investe aqui no Brasil. Só que lá fazendo o câmbio e comprando em dólares através dos códigos, por exemplo, que eu citei aqui. E lembrando, tá, meu amor, a taxa, abre aqui a conta, tá na descrição, abriu. A taxa de coitagem é zero, zero, ok? Extremamente de confiança, eu invisto pela Avenue e fico super tranquila. E outro detalhe, você não precisa começar com mil dólares, dois mil dólares. Você precisa começar, é já, a investir no exterior. Mas você pode investir com dez dólares, quinze dólares. Do jeito que você se sentir melhor, mas começa e tem a disciplina de praticar. Agora sim, vamos para o nosso próximo REIT? Põe na tela. Põe na tela. O nosso próximo REIT é o EPR. Esse REIT, o EPR, ele foca em dois setores que são distintos. Um é de entretenimento e o outro é de educação, tá? Principalmente ali, educação infantil. Ele é um REIT de diversas atrações, olha que bacana. Cinema, teatro, campos de golfe, campos de esqui. Aliás, Catoche, fui esquiar uma vez, tomei-lhe um tombo. Tomei-lhe um tombo de esqui. Sabe quando você cai de bunda assim? Não sou muito bom no esqui, mas tô melhorando. E a outra parte foca na educação infantil, principalmente em escolas particulares. Que é um lado que muitas pessoas procuram, né menininho? Procura. Educação é muito importante, educação infantil é muito importante. E eles focam principalmente ali em escolas particulares. Lembrando, esse REIT tem 41 propriedades aproximadamente. E olha só essa notícia na tela, coloca aí pra mim, menino de ouro. O que a gente vê? Esse EPR é um REIT que paga dividendos mensais. E por falar nisso, olha lá. Ele anunciou, tá aí na notícia, que seu conselho de administração declarou o seu dividendo mensal em dinheiro aos acionistas ordinários. Volta pra mim, atualmente, a empresa tem uma média de rendimento de 5,10 por ação. Então, atualmente, a ação está sendo cotada a 50 dólares e 50 cents. Por hoje é só, e eu quero saber aqui. Você aí, meu amor, já sabe investir no exterior? Vem aqui comigo, me comenta aqui embaixo. Que a gente quer te responder, não tem problema nenhum. E você já investe em algum desses REITs? Coloca aqui embaixo também. Nós queremos que você cresça, que você voe e comece a investir no exterior. Isso é o mais importante. Agora, dá pra investir também no exterior através de ETFs. Quer saber quais são os melhores ETFs pra você investir em 2022? Vem pra cá, corre aqui, criaturinha, e já vai nesse vídeo. Melhores ETFs pra você investir no exterior em 2022. Um beijo de luz, fiquem com Deus, eu sempre falo, voa Brasil, voa longe, e até o próximo vídeo.